Prefeiteira, colaboradora do Insight TV, retornando com a matéria super especial. Hoje o Culinária In foi de forma voluntária dividir a minha experiência profissional com alunos do Projeto Social Escola de Gastronomia Pimenta do Reino, no Dirceu. Falamos um pouco sobre as técnicas e os desafios na área de gastronomia e os desafios profissionais de iniciantes na área. E finalizamos com uma demonstração de um creme de chocolate para recheio e cobertura de bolo que você confere agora. Derretemos 284 gramas de chocolate meio amargo em banho-maria. Reserva, bate-se 120 gramas de clara de ovo, adicionando aos poucos 200 gramas de açúcar refinado. Quando o merengue francês está em ponto de neve, adicionamos vagarosamente 454 gramas de manteiga sem sal. Quando a manteiga está completamente incorporada ao nosso merengue francês, adicionamos cuidadosamente o chocolate meio amargo derretido. E está pronto o nosso creme de chocolate para recheio e cobertura de bolo. Vou colocar um pouquinho do creme de limão, tá? Que eu tinha em casa. As camadas de bolo são bem finas, então a gente vai colocar bem pouco recheio, tá? Sempre do centro para a extremidade. Só mesmo para umedecer e para unir as duas camadas. Vamos alternar com o de chocolate. Do centro, de novo, para a extremidade, tá? Só com a ponta da espátula. Vamos preencher a lateral. Só até o meio, levanta, certo? Mesma coisa da faca, sem passar. Essas técnicas de confeitar nada mais é do que prática. Não tem para onde correr, tá? Espero que vocês tenham gostado, né? A gente está aqui mostrando esse trabalho para o pessoal do Inside TV, que é um prazer enorme. Riva, um beijo grande para você. E, gente, tem meu e-mail, meu telefone. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês precisarem, eu estou às ordens. Tá bom? Agora vamos comer e degustar.